Olá, amigos, bom dia! E vamos acordar pra cozinhar? E hoje tem coisa boa, olha que eu tô vendo aqui tantos ingredientes que, ó, sensacionais. A gente já começa o café da manhã almoçando. Pois é, eu hoje tenho aqui do meu lado o Jurandir, Jurandir Celestino, não é isso? Isso. Qual é o restaurante que você trabalha? Mar Aberto, né? Mar Aberto, lá em Aramberto. Isso. Rapaz, as moquecas de lá são, assim, deliciosas. É você que faz? Isso. Deliciosas as moquecas do Mar Aberto. Mas me diga uma coisa, você vai fazer parte, então, desse evento da Praia do Forte? Isso. Lá é carne. Isso. O Mar Aberto tem carne? Tem, eu trabalho com carne, mas pouca quantidade, eu trabalho. E o que prato você vai fazer lá? Vou fazer um steak a monte de jabuticaba. Ai, meu Deus, que delícia. Mas eu gostaria também que você fizesse, por isso que eu chamei você aqui, algum prato de lá, do restaurante. Isso. Ai, você falou que ia fazer uma entrada com camarão. Isso. Isso, eu vou fazer uma entrada com camarão VG, com espaguete de vegetais. Sim. Pra dar uma incrementada no cadáver. Jurandir, olha, é bem criativo, então ele vai fazer uma entrada com camarão e você vai dar uma olhada aí, como eu, vai, né? Ter vontade, realmente, é só aparecer lá no Mar Aberto. Mas me diga uma coisa, quanto tempo você tá no Mar Aberto? Seis anos. Seis anos já? Seis anos no Mar Aberto. E veio de onde? Eu sou daqui a Salvador, mas trabalhava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo. Isso. Mas você já tem coedinho também, não tem? Ah, coedinho, faz ser mais coedinho. Coedinho, quem mais aqui? Tereza Paim. Tereza Paim, ela teve aqui já. Alberto Girotti. Hum, olha aí, então homem andado, né? Então vamos lá, primeiro fazer essa entrada, eu tô vendo que você tem camarões aqui. Isso, isso. Então começando com camarões, vejam de perto aqui. Você fez o que aqui pra limpar? Só de vestirei. Tirar casca de vestirei. Sim. E agora eu vou jogar um salzinho. Sim, olha aí, gente, olha. O sal, apenas lavado, temperado com sal. O que mais? Pimenta branca? Pimenta, isso. Ah, deixa eu abrir aqui pra você. Pimenta branca em pó. Também tá aí. Sal e pimenta, só. Sal e pimenta. Sal e pimenta. E aí você vai grelhar. Isso, no azeite de oliva. Ah, então aqui na panelinha no fogo, veja que já tá aquecido, onde ele tem um pouco de azeite de oliva. Ele vai agora saltear aí. Isso. Isso, é o camarão VG, um camarão que é bem graúdo. Tá aí agora, nesse momento, no azeite de oliva, ele vai colocar. E vai deixar então aqui. Colocar nessa posição. Hum, olha aí o truque, gente, olha aí, ó. Sentadinho, bonitinho aí, nessa posição. Depois, vira de um lado e do outro. Isso, e ele aí fica sempre assim, olha, redondinho, sentadinho. Tá aí, ó. Beleza. Então, somente azeite de oliva. O tempero foi a mente, somente... Sal e pimenta branca. Sal e pimenta branca. Ok. Tá lá, a pinça, se você quiser ver. Então, dourou de um lado, ele vai virar, dourar do outro lado. E aí já tem pronto o pratinho pra poder fazer a montagem. Mas enquanto ele tá aqui dourando, vamos falar dos outros ingredientes que você tem ali? Então, do lado de lá, observe, o que é que você tem mais? A gente tem aqui um hortelã, que seria a base do coração. Castanha. Hum. Castanha, um peixe de hortelã. Castanha, um peixe de hortelã. Junto com o manjericão. Ah, então foi hortelã, manjericão e azeite que você bateu. Exatamente, espinóleo. É o pesto. E isso aqui é o quê? Aqueles paquetes de vegetais que eu fiz, a base de alho porró, pimentão amarelo e cebola branca. Tudo cortado em tirinhas, você... Eu vi que você trouxe no líquido. Que líquido era aquele? Alévio branco. Ah, então você deixou isso aqui depois de cortado, não viu um branco? Ele cozinha lentamente, principalmente 15 minutos, viu um branco. Não viu um branco cozido? Um fogo bem baixo. Ah, olha aí. Ele fica al dente. Então, vamos lá, gente. O prato dele foi hortelã, tá aqui. Ele tem aqui também um pesto feito com hortelã, com manjericão, azeite de oliva, batido. Você bate aonde? No ficador. No liquidificador. Aqui ele tem castanha de caju. Natural. E aqui ele tem exatamente um espaguete, que foi feito com cebola. Cebola, alho porró. Alho porró. E pimentão amarelo. E pimentão amarelo, que ele cozinhou no vinho branco, sem sal, sem nada. Sem sal, sem nada. Só vinho branco. Aqui, olha, ele tem camarão já, que já foi dourado, não é? Já foi puxado o camarão, ele tá fazendo mais. E vamos lá. Então, do lado de cá, o camarão que ele já tá, além daqueles dois, ele tá dourando esse de cá. Isso. Observe, é só puxar, deixar dourar, do outro, do lado da mesma coisa, ele vai fazer a montagem enquanto isso. Vamos fazer a montagem, então. Então, pronto. Veja lá, no seu prato, jurandir, poucos ingredientes, que eu vi aí, que o trabalho só foi cortar aquele pimentão ali, aquela cebola. Isso. O restante é facílimo, não é isso? Então, vamos lá. Apresente aí essa entrada maravilhosa, que eu quero ver também. Vamos aprender, olha só. Você vai fazer um jantar, tem que ter uma entrada bonita, imponente, aquela que abre o apetite. Olha aí, ele colocou um aro, dentro do aro ele colocou aquele... Espaguete. É, um espaguete. Isso. Olha aí. Continua sem tempero. Sem tempero, exatamente. Porque o azul, ele vai ficar com o sabor do vinho branco. Então, não precisa... É, eu me admirei que você não botou sal, nada disso, né? Não, não é necessário, não. Então, aqui dentro... Aqui, então, dá uma levemente, uma piladinha levemente. Sim, para poder acomodar, né? Para acomodar, exatamente. Ok, gente. Vamos lembrar apenas que aí é pimentão amarelo. Isso. Alho porró e... Cebola. Cebola, tudo cortado, filetado. Tudo filetado. Ele aí botou, cozinhou no vinho branco seco. Exatamente. Quanto tempo de cozinhamento? Uns 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Ok. E agora aí, ó. Ele vai levantar. Ficou redondinho, está lá. Olha aí. Então, nesse momento... Vamos trabalhar com camarão agora. Camarão. Então, está aí. Os camarões que já estão aqui, ó. Passados no azeite de oliva, que foi temperado com sal e pimenta branca. Ele colocou ali em cima. Olha o que é uma apresentação, né? Uma abertura de apetite. Então, colocou os dois em cima. Isso. E agora? Vamos finalizar com o pesto. O pesto. Olha o tempero onde entra aí, gente. Esse pesto, explique mais uma vez como é que você fez, por favor. Aqui é manjericão e hortelã com azeite de oliva, pinhole, baixo do liquidificador. Até ficar em ponto de... Hum, um pesto. Olha, e se não tiver pinhole? É para botar castanho. Castanho do Pará fica ótimo, né? Fica ótimo também. Ou nozes também. Nozes também. Ok, então, olha lá. Aí é a parte artística. Isso aí, quando você vê lindo, já abre o apetite. Aí está. E aí você vai fazendo... Você guarda isso por muito tempo, esse pesto? 15 minutos. Ou 15 dias. 15 dias. 15 dias, sabe? 15 minutos. 15 minutos, não. Não vale a pena esse trabalho. 15 minutos. E agora, castanha? Castanha. Castanha pode ser a metade, pode jogar algum dia. Os dias que você cair, pode deixar. Como você chama esse prato lá? No momento, ele não está no cardápio ainda, entendeu? Ah, ele vai entrar no cardápio. Ele vai entrar no cardápio, isso. Uma entrada sensacional. Hortelã do excesso gestão. Sensacional. Seria o camarão, o camarão, o finalizando. Sim. Finalizando aqui. Com a folhinha de hortelã. Olha aí, que lindo, que lindo. A tereza seria essa aí. Ah, peraí, vou mostrar melhor. É realmente sensacional, prático de fazer, não é isso? Está pronto aqui, dia a dia, para o jantar, na entrada, para o jantar, almoço. É almoço ou jantar? Está aí, gente. Então, isso vai sair lá no mar aberto? Vai, vai. Bom, gente, olha só. No momento, está no cardápio, mas vai sair. Mas vai sair, tranquilo aí. Chega lá, pediu, como é o nome dele? É o camarão com espaguete de vegetais. Camarão com espaguete de vegetais. Está aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu quero que vocês deem uma olhada nele, porque nós vamos aos comerciais e voltamos. Porque ele vai fazer o prato exatamente aquele que vai apresentar lá no Festival do Pré do Porto. Isso. Maravilhoso. Bom, está aí. Voltamos já. Tem um ingrediente que não pode faltar nunca na nossa cozinha. Segurança. Por isso, a minha dica para você que vai preparar aquele prato bem gostoso para a família é exigir sempre seu botijão azul da Brasil Gás. Com uma tradição de mais de 60 anos, a Brasil Gás garante toda a segurança, qualidade e agilidade de entrega que você precisa para ficar tranquila e aperfeiçoar as suas receitas. E tem mais um segredinho que eu vou contar para vocês. É a promoção Festival de Prêmios Brasil Gás. Agora, na compra de um botijão de 13 quilos, você ganha um cupom para concorrer a mais de mil prêmios. Não é uma maravilha? Então, ligue agora mesmo e peça seu botijão Brasil Gás. Eu já garantei o meu. Ah, e não esqueça também de consultar a revenda Brasil Gás mais próxima da sua casa. Eu vou ficar aqui torcendo por você. Brasil Gás, especialista no que faz. Brasil Gás. 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 Brasil Gás.